Então, gente boa, eu estava falando aqui sobre o Cunha, fazendo uma narrativa retrospectiva, mas não há necessidade. Aí no mural vocês têm uma lista de links que o Marcelo Cunha publicou para mim com tudo que nos últimos meses eu falei a respeito desse personagem político na história do Brasil e da minha história com ele, que não é de intimidade, mas foi de negócios e que foi horrível, vinculada a ele e ao deputado Francisco Silva, que hoje já é um senhor provavelmente bastante idoso. O que eu quero dizer é o seguinte, cuidado, porque se você acha o Eduardo Cunha uma figura deplorável e eu pelo menos não encontro nele nada que me pudesse fazer motivar-me a admirá-lo, até a inteligência dele a serviço da esperteza, é uma inteligência escravizada ao ludíbrio, a manobra. Então, nem isso me faria ter qualquer forma de admiração. Eu já disse em outras circunstâncias como ele me foi danoso, mas isso não tem para mim nenhuma importância. Isso está na conta do equilíbrio da vida em Deus há muitos anos, muitos anos, muitos anos. Nunca ficou nem uma semana me maltratando. Foi grave a dessa, mas foi logo posto diante de Deus. O que eu estou dizendo é o seguinte, cuidado para você não ficar ruinzinho, porque é tão fácil a gente ficar tão ruim quando uma figura deplorável é presa ou é apanhada. É tão fácil. A gente, de fato, dá testemunho de que nós somos do mesmo tipo. Como? Basta você ficar cheio de regozijo, soltando foguetes no seu coração, cheio daquela alegria vingativa, daquelas celebrações de zumbi, daquela motivação dos vampiros. Aí você vira um cunha, você fica pior do que o cara. Há alguns textos na escritura que nos dizem isso. Essa atitude do dizer bem feito, bem feito, isso tem uma importância espiritual enorme. Isso é uma forma de maldição, uma maldição sarcástica, irônica. E o que se nos recomenda, o que não só não nos é recomendado, é um mandamento, é que nós abençoemos e não amaldiçoemos. Deixe que o Moro cuida dele, o Ministério Público, deixe a Justiça seguir seu curso. Você não se torne um perverso, de maneira nenhuma. Não se torne um perverso. Não entre nesse espírito da vingança celebrativa. Pesquise no meu portal, no caiofabio.net, a palavra vingança, ou escreva a palavra bem feito. E você vai ver como não se trata de algo tolo, é alguma coisa que tem um conteúdo espiritual sério e forte, e que pode se voltar contra nós mesmos. Eu digo isso como uma forma de educação espiritual para a gente, em todo o nosso modo de olhar e de interpretar. Queremos justiça, mas não amamos nenhuma forma de manifestação de vingança. Nós somos discípulos daquele que diz, não leve isso no coração. Tchau, gente. Eu estou aqui a caminho de um restaurante para comer no encontro de alguns amigos. Tchau. Deus nos abençoe. Bye. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. o canal é você. O canal é você. Vem me ver TV. E aí O canal é isso. E aí Vem me ver TV.